muito bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores tudo bem com vocês meu nome é george porroupão hoje domingo 9 de janeiro patrícia fontana e o caroço novo tá de caroço novo temos graveleira no canal temos graveleira no canal patrícia fontana e sua sense versa comp será devidamente estreada nesse domingo a gente está na região do velho foods ali velho foods colônia dom pedro e vamos deixar umas imagens para vocês o rolê que a gente está fazendo aí vamos lá imagens 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 frio hoje ah e Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cavalo, alguém esqueceu de colocar o capacete pra sair. Só reparou nisso aí 5km depois. Então, vamos desse jeito mesmo, com cautela, com atenção. Não é o fim do mundo. Não me cancelem na internet. Esqueci. E tá tudo bem. Vamos lá. Eu também. Patrícia só viu também quando eu falei. E tem alguém muito empolgado de brinquedo novo. Meu Deus do céu, maravilhosa. Olha aí. Ô, bicicleta maravilhosa. Ali na frente a gente conversa mais um pouco e a gente fala disso. Bora lá, mais imagens, imagens. Represa do Rio Verde. Galera, vem aqui pescar. Represa tá bem cheia. Aqui, Campo Largo, foram 23km até aqui. Agora a gente vai voltar pelo outro lado da represa, lá pro Velofoods. E vamos deixar mais imagens. Aqui, Campo Largo, vai voltar pelo outro lado da represa, lá pro Velofoods. Aqui, Campo Largo, vai voltar pelo outro lado da represa, lá pro Velofoods. Se a gente sair lá no viaduto que a gente passou, dá... Pé. Gostou do jeito graveu de pedalar. Senhoras e senhores, estamos no apagar das luzes aqui. Eu, Jorge e Volpão, Patrícia Fontana, Velofoods. Fechou. Fechou. Agora são... Que horas são? 1h40 da tarde. E aí, Patricilda? O que você achou? Meu, maravilhosa. Maravilhosa. Só o detalhe é isso aqui, galera. Olha que horror essa fita de guidão. Olha que horror, Carlos. É, nos dois lados ela deu uma desgastada no primeiro uso. Aconteceu isso com alguém aí. Se aconteceu, deixa nos comentários. Tá? Não foi uma parada muito legal, não. Mas fora isso, a bicicleta parece que proporcionou muita diversão e alegria pra essa pessoa. Nossa, incrível. Boa nas subidas, que era um medo que eu tinha, que fosse ser pesada demais e falta marcha. Não, achei legal. Não, viu? Foi legal. Achei ela muito estável também, tanto pra descer quanto pra subir. Uma experiência maravilhosa. Nasce uma graveleira, então, porra. Vamos vender. Estão vendendo uma mountain bike. Tem ela, tá vendo... Agora tem que vender uma mountain bike pra ajudar a pagar isso aí. Né? É isso aí. Sigamos gravelizando agora, casal. E vamos trazer muitas coisas legais pra vocês. Afinal de contas, nós estamos em busca de novos horizontes sempre. Certo? Vai ter viagem, vai ter bikepacking, vai ter muita coisa agora com duas gravelles. Com duas gravelles. Obrigado. Eu que agradeço. Ah, mulherão, porra. É isso aí, galera. Considerações, sugestões, críticas a respeito da Sense Versa Comp, que é a bike que a Patrícia adquiriu. Que, porra, não vou fazer review, mas traz agora, né? Depois a gente pode até fazer alguma coisa assim. Mas se tiver alguma dúvida, pergunta, principalmente da mulherada aí, essa guria aqui vai estar passando bastante impressões sobre pedais, essas paradas todas assim, de gravel, bike de estrada, o que quer que seja, pras gurias. Tá bom? Um abraço. Tchau. Obrigado.